Evangelho do dia, meditação do diácono João Galberto e narração de Luciano Leal Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Hoje, sábado da terceira semana da quaresma Vamos meditar o Evangelho de São Mateus Capítulo 1, versículos 16, versículos de 18 a 21 e versículo 24 Hoje celebramos a solenidade de São José José, esposo de Maria, padroeiro da igreja José, o justo Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Jacó gerou José, o esposo de Maria Da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo A origem de Jesus Cristo foi assim Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José E antes de viverem juntos Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo José, seu marido, era justo E não querendo denunciá-la Resolveu abandonar Maria em segredo Enquanto José pensava nisso Eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho E lhe disse José, filho de Davi Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa Porque ela a concebeu pela ação do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E tu lhe darás o nome de Jesus Pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados Quando acordou José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado Palavra da Salvação José, o escolhido por Deus para ser o esposo de Maria Para ser o pai adotivo de Jesus O cuidador, protetor e mantenedor da Sagrada Família José, o justo Assim, sempre conhecido e merecidamente honrado Justo é aquele que vive a justiça Homem nenhum viveu de forma mais digna a justiça que José A justiça conforme os homens E principalmente a justiça conforme a lei de Deus E vemos isto neste Evangelho de hoje Maria estava como que noiva Prometida em casamento a José Porém, antes de viverem juntos Fica grávida Hoje, através da Sagrada Escritura Sabemos Pela ação do Espírito Santo Porém, o povo Os homens da época Não sabiam disto E certamente teriam imensa dificuldade De compreender os planos de Deus E dificilmente seria praticamente impossível Entenderem como se dera tal gravidez E a vivência da lei Para o povo judeu Era sagrada Estava acima de tudo Inclusive de sentimentos E de acordo com a lei A ordem era para que toda mulher grávida Fora do casamento Fosse apedrejada Seguir a lei Era fazer a justiça dos homens A qual José Como um judeu fiel Era obediente Porém, José conhecia Maria Conhecia sua pureza Seu coração Sabia que ela não seria capaz De tê-lo traído E diante desta certeza Decide viver a plena justiça de Deus Decide não condenar uma inocente E para isto decide fugir Assim, a culpa da gravidez Fora do tempo Embora injusta Cairia sobre ele E Maria, uma inocente Seria poupada Mas, avisado pelo anjo José faz conforme a vontade de Deus Fica e assume plenamente O plano de Deus em sua vida Para o bem de toda a humanidade José estava vivendo a justiça do amor Colocando acima de qualquer coisa A lei do amor Amor à vida E principalmente A vida dos mais frágeis E assim se faz Depois, mais tarde Quantas vezes vemos Jesus tomar atitudes Semelhantes à de José Colocando a vida acima da lei Vivendo a lei do amor Jesus, certamente Verdadeiro Deus Mas também Verdadeiro homem E crescendo no lar de Nazaré Aprendeu a justiça E a lei do amor em casa Jesus teve um pai A lhe ensinar No dia a dia Nas pequenas coisas A justiça de Deus O justo José Um ótimo dia Na paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor O Senhor A paz do Senhor Obrigado.